Será que você está jogando o seu dinheiro fora? Eu não quero saber, eu não sou dono do seu dinheiro. Você gasta o seu dinheiro do jeito que você quiser, rapaziada. Esse vídeo aqui não é pra dizer como você deve gastar ou não o seu dinheiro, mas é pra dar algumas dicas, dicas que estão vindo de perguntas, né, que eu tenho recebido nas redes sociais, lá na twitch.tv barra diário planinalta, toda vez que eu faço live, vira e mexe, alguém faz essa mesma pergunta. E também, alguns apoiadores que chegaram recentemente no canal também estão com bastante dúvidas sobre isso, porque são os jogadores ou jogadoras que estão chegando agora no Magic, ou já pararam, estão vindo de muitos anos parado, ou jogam o Arena há alguns anos, estão começando o Magic físico agora, que é, vale a pena comprar box? Quando eu devo comprar uma box? Por que eu devo comprar uma box? E eu vou tentar responder essas perguntas aqui. Lembrando, novamente, esse é um vídeo aqui, né, esse é um vídeo especial, um tema especial que veio direto aí do grupo dos apoiadores do canal. Então, eu vou passar o nome dos apoiadores agora desse mês, né, eu vou tentar trazer mais conteúdo aqui no canal especial para os apoiadores, que vêm de ideias dos apoiadores. Então, se você quiser fazer parte desse grupo maravilhoso que está fazendo o canal continuar crescendo, está me possibilitando a investir mais, né, em vídeo, em conteúdo, você pode dar um pulinho lá no apoia.se barra diário planinauta, né, tem várias formas de apoiar lá o canal, várias recompensas para vocês. Vocês podem fazer parte do nosso grupo, fazer parte de eventos, ações aqui do canal, e de quebra também, passar aí sugestões, né, quando vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia de vídeo, às vezes perguntas, dúvidas, pode virar conteúdo aí para vocês. Então, vamos lá. Por que você compraria uma box de Magic? Uma box, né, uma caixa de Magic lacrada, hoje costuma vir, dependendo de qual caixa ela é, entre 34 a 12 boosters, né. Se for uma caixa de draft, normalmente vem 34, 32, se eu não me engano, boosters, né. Se for uma 7 boosters, hoje está vindo com 30. Se for uma Collector Booster, que foi essa que eu joguei no chão aqui agora, vem com apenas 12. Cada uma tem um objetivo diferente. Como o próprio nome já diz, o Draft Booster, o objetivo dele é você sentar numa mesa e jogar Draft. É você abrir os pacotinhos, pegar uma carta, passar para o lado, depois abrir outro, aí você vai montar um deck ali na hora, e jogar contra os seus amigos ou contra outras pessoas da loja, se estiver rolando um evento, alguma coisa do tipo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre Draft. Eu fiz um vlog de um Draft de Dominária Remasterizada, que eu joguei lá na Epic, nossos apoiadores. Tem um vídeo aqui no canal. O vlog está bem curtinho, mas está bem legal. Então, recomendo você dar uma olhada depois, para você entender, ou para você dar uma olhada aí nesse tipo de evento. O Collector Booster, né, que são esses mais caros, são os boosters mais caros, eles são normalmente para a galera que é colecionadora, ou para a galera que gosta de pimpar os decks, né, botar cartas Fuarte, Foil, eles vêm mais de uma rara ou mítica no mesmo booster, às vezes vêm três, quatro raras míticas no mesmo booster, por isso ele é tão mais caro, mas ele já é um booster muito mais legal, né, emocionante de você abrir. E entre esses dois fica aí o Set Booster, né, que é o booster de coleção, que ele não é para se fazer draft, ele vem algumas cartinhas bem legais, é bem possível de se abrir também mais de uma rara mítica por booster, mas ele não chega a ser tão caro e nem tão hypado quanto Collector, né, no Collector, por exemplo, todas as cartas que vêm ali, né, exceto as Fuarte, né, são Foil, então no Set Booster nem todas são Foil, normalmente vai vir uma Foil por booster, mas ele pode vir com bastante cartas legais também. E aí, a dúvida que a galera sempre pergunta é, tô começando a jogar o Magic agora, seja o Standard, o Pioneer, o Commander, que são os principais formatos que a galera começa a jogar, né, o Pauper muitas vezes também, vale a pena comprar uma box pra montar um deck? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, os decks, né, independente de qual formato se joga, em sua grande maioria, 99% das vezes, eles vão ser feitos de diversas coleções, inclusive os decks de Commander, talvez principalmente os decks de Commander, eles não vão ser feitos de uma coleção só, por exemplo, a nova coleção, Phyrexia Tudo Será 1, ela veio com decks pré-montados de Commander, e só da gente passar aqui algumas cartas, a gente já vê aqui, ele traz cartas de várias coleções diferentes, né, isso quer dizer que eles não vão tirar de uma coleção só o Power Level necessário pra se montar um deck, mesmo que seja um Power Level mediano. Eu fiz uma brincadeira recentemente no canal, onde eu abri uma 7 Booster Box, e eu montei dois decks dentro dela, se você não viu também, recomendo, vou deixar aí no link pra vocês darem uma olhada depois, o unboxing que eu fiz, e depois os decks que eu montei. Eu consegui montar dois decks, dois decks bem legais, eu poderia até ter montado mais decks com a Box, não significa que esses decks seriam decks fortes, não significa que dá pra eu pegar esses decks, por exemplo, e ir na loja jogar um evento durante a semana, que eu iria me dar bem. Talvez eu pudesse me divertir, talvez eu pudesse dar sorte em ganhar um jogo ou outro, mas dificilmente vão ser decks competitivos, por quê? Porque falta consistência, né, você não vai abrir, por exemplo, muitos decks construídos, né, agora vamos esquecer um pouquinho o Commander, eles usam quatro cópias de cada carta, e normalmente são cartas raras, míticas, terrenos raros, principalmente a base de mana, quando você usa duas, três cores, e você numa box, você não vai abrir quatro cópias de cada carta rara que você precisa, às vezes você dá sorte, abre duas, abre três, eu já abri três cópias de uma carta rara, numa box só, é sorte, e aí você fica bem próximo ali do que você quer montar, porque aí vai faltar uma cartinha só, pra fechar ali o play set, que a gente chama, mas a box em si, ela vai te dar apenas alguns recursos, se a gente estiver falando de uma draft box, então, lembrando que numa, num draft booster, você vai abrir uma carta rara ou mítica, três incomuns, o resto tudo comum, dentro de um deck, dentro de um booster de 15 cartas, né, às vezes uma das 15 é até terreno também, então, você vai acabar tendo o que a gente chama de bulk, você vai criar muito bulk na sua casa, e aí não vale a pena, você abrir uma box, pra tentar pegar cartas pro seu deck, e você fica com as cartas, vende as outras cartas que você não quer, e as cartas que não tem valor nenhum, você não tem o que fazer, que vai acabar sendo, sei lá, 70, 80% das cartas que você abrir numa caixa, né, vão ser cartas que você não vai ter o que fazer, e aí, sei lá, 5% é o que você precisa, e o resto vai ser o que você vai vender, ou trocar, pra pegar as cartas que você quer, faz muito mais sentido, quando você estiver montando um deck, independente do formato, de você comprar a carta que você quer, você vai direto numa loja, vai direto num site, procura pela carta, troca com amigos, e já consegue o que você quer, muito mais fácil do que abrir, agora, eu não estou aqui pra dizer, que você não deve nunca comprar uma box, que você não pode, que é proibido, abrir uma box de Magic, ou de qualquer outro jogo que seja, porque eu sou apaixonado por unboxing, por abrir booster, por abrir caixas, não à toa, a gente ultimamente está trazendo tanto unboxing, aqui pra vocês no canal, porque eu acho muito divertido, entendeu? Agora, é aquilo, se você tem o seu dinheiro, se você quer comprar caixa, porque você acha divertido, abrir os pacotes, legal, você não precisa, e eu já falei sobre isso aqui no canal, várias vezes, você não precisa justificar, o gasto, no seu hobby, como investimento, que é o que eu vejo muita gente falando, ah, eu vou gastar aqui mil reais numa box, porque eu quero abrir uma carta de novecentos, eu vou vender essa carta, vou pagar o que eu gastei, ainda vou ficar com várias cartas, gente, isso pode acontecer? Pode acontecer, existem vários formatos, várias coleções que a Wizards lança, que tem cartas muito caras, que às vezes você abrindo uma, duas, você consegue pagar a box só com duas, três cartas, mas isso não é o comum, você precisa de sorte, isso é uma aposta, é como se fosse uma raspadinha, então não vale a pena você ter esse tipo de pensamento, agora, se o seu pensamento é, vou gastar o meu dinheiro com o meu hobby, para me divertir, se eu der sorte, eu consigo pagar, eu consigo, tipo, diminuir o meu gasto, ou até mesmo anular, beleza, aí é outra ideia, outro tipo de pensamento, eu já dei essa ideia aqui também para a galera, eu sempre dou essa ideia, quando me pergunto na live, por exemplo, é sobre dividir box, às vezes você quer muito comprar uma box, você quer muito abrir uns boosters, mas você não tem o dinheiro todo para comprar, porque é muito caro, cara, procura pessoas para rachar, o que eu fazia muito antigamente, na época que eu nem jogava em loja, eu nem conhecia loja de Magic, era juntar eu, mais três amigos, mais cinco amigos, a gente rachava uma box, de uma coleção, e a gente fazia um draft, e depois a gente separava as cartas que sobravam, para fazer algum tipo de premiação para a galera, então, tipo assim, sempre quem ficava para o último levava alguns boosters, mais poucos, e quem ficava em primeiro levava mais boosters, a gente fazia uma escadinha, uma progressão para cada um poder ganhar alguma coisa, e a gente se divertia, a gente abria os boosters, se divertia, a gente pegava as cartinhas caras que a gente queria, e a gente jogava o Magic um com o outro, e cara, sempre foi uma diversão, na época que eu tinha ali meus 20 e pouquinhos anos, final dos 18, 19, para 20 anos ali, na época que a gente ainda não, estava começando a trabalhar, mas ainda não ganhava muito bem, então, tipo, não dava para bancar uma box sozinho, e a gente fazia isso, é uma sugestão que eu dou para vocês, hoje em dia, para vocês se divertirem, né, comprem uma box, dividam com alguém, e aí vocês podem fazer até o que eu fiz, não precisa ser necessariamente uma draft booster box, mas pode ser uma set booster box, e aí vocês dividem as cartas, cada um monta, brinca de montar selado, é muito legal, como se fosse um pré-release, né, você pega as cartas, abre os boosters, você vai se divertir abrindo, e depois ainda vai se divertir montando o deck, e jogando contra o seu amigo, sua amiga, os seus amigos, eu acho que está aí um ponto, onde você pode se divertir bastante, então, assim, novamente, para resumir esse vídeo, se você está pensando em comprar uma box de Magic, para montar decks, eu fortemente te aconselharia, te aconselharia a não fazer isso, não vale a pena comprar uma box de boosters, para montar decks, normalmente, você não vai ter ali, consistência suficiente, nas cartas que você vai abrir, para poder montar decks, você vai no máximo, se você já tiver decks, no máximo, poder pegar uma ou outra carta ali, para melhorar seus decks, a grande maioria das cartas, você não vai usar para nada, e uma pequena parcela ali também, você vai acabar usando para trocar, para vender, para reaver ali um pouco, do valor que você gastou, para comprar a box, acho que vale muito mais a pena, comprar uma box, apenas por diversão, se você gosta de abrir, ou principalmente, dividir a box com amigos, amigas, para poder fazer um draft, fazer selado, entre outras formas, de se brincar, aí com Magic the Gathering, espero que vocês tenham curtido, esse vídeo aqui, é um vídeo mais solto, de conversa, quero trazer mais vídeos, para vocês, nesse estilo, então, eu preciso muito saber, se vocês curtem, esse tipo de vídeo, se vocês curtirem, deixa aquele likezão, deixa nos comentários, críticas, sugestões, feedbacks, sobre esse vídeo aqui, o que eu falei, se vocês tem algum tipo, de pensamento, que vocês queiram concordar, ou discordar, deixa nos comentários, mas se vocês tiverem, algum outro tipo, de sugestão de tema, para a gente trazer aqui, deixa nos comentários também, se tiver alguma sugestão legal, posso trazer, num outro vídeo, de bate-papo, lembrando, que vocês podem, ter aí, a recompensa, de ter um tema, que vocês queiram, que eu fale, aqui no canal, basta vocês fazerem parte, do nosso grupo de apoio, apoia.se, barra diário planinalta, tem várias formas, de apoiar o canal, o link está na descrição, assim como, várias recompensas, para você, não se esqueça, de se inscrever no canal, se chegar até aqui, não são inscritos ainda, e a gente se vê, no próximo vídeo, beijo no coração, e até a próxima, valeu!